Música É Semeão de Souza, 86 anos Rosângela Souza, 60 anos André Condé, 41 anos Caroline Condé, 18 anos Renato Condé, 13 dias Música Eu sempre aceito ter uma família grande Porque eu, meus irmãos e coisas, tudo A família grande E o meu foi irmão, mais ainda É, fala quantas filhas o senhor tem Quantas filhas o senhor tem? Tenho sete filhas Sete filhas, filhas, todas mulheres E o senhor pensava que a família ia crescer desse jeito? Não, nunca pensei E como é que o senhor se sente hoje com essa quantidade de netos e bisnetos? Eu sinto muito feliz, graças a Deus E a chegada do Bernardo para o senhor, o que é que... Ele tem uma felicidade grande Como é que é para o senhor hoje com 86 anos Segurar no colo um menenzinho de 13 dias? Qual que é a emoção? A emoção é grande, né? Porque... Segurar uma cojinha, segurar, né? É vão demais O que foi para a senhora essa recebenda disso que você seria bisavó? Olha, na hora que me falou foi assim, com susto Mas depois, é uma... Adorei, né? Uma paixão Porque eu já estou... E aí, você está morando aqui comigo, né? Aí... Mãe, é tudo é? A minha vã fala vovó Não fala bis, é vovó Quantos netos que a senhora tem? Dois Dois netos? É, ela e a Júlia Caraline, você tem 18 anos Como é que foi para você receber notícias que eu estou grávida? Está no início, eu assustei também, né? E depois você vai... Acaba gostando da ideia Como é que foi a reação do seu pai, da sua avó e do seu bisavô? Quando você contou, o que você se lembra? Todo mundo assustou, né? Meu pai foi mais tranquilo Minha avó ficou bem assustada E o bisco Alex Como é que foi? Pensando que você seria avô Na hora também deu um susto Mas assim, é apoiar, né? Não foi planejado Mas hoje é uma benção que a gente teve agora E aí E eu voltando aqui Isso terminou? Tá bom E eu voltando aqui Ela tinha passado na faculdade Em primeiro lugar na engenharia Aí a gente estava tudo eufórico, né? Aí a velha falou que estava grávida Meu Deus, e agora? Mas aí depois já foi aquela paixão E agora a faculdade nem vai ser preciso trancar Porque é ter, vai voltar às férias, né? Já fez dois períodos, né? O que isso representa pra você, meus anjos? Ou pra vocês, no modo geral, essa união? Acho que família é tudo, né? Hoje eu acho que... Se você não tiver uma família do seu lado ali, desame E a gente lá, os primos também Apesar de estar vindo espalhar no Brasil todo A gente sempre reúna aqui A gente está vindo agora no final de ano E no aniversário do mundo É É a data sagrada É a data sagrada Mas é o final de ano que vem todo mundo E os primos já pegam férias Eu, por exemplo, estou de férias E a gente pega justamente pra fazer um cinco anos Porque sempre o Natal é assim As meninas, cada um passa Às vezes com a sogra, né? Aí, mas ano novo é apoio Todo mundo aqui Todo mundo É Tchau Tchau